Hum, Zezé de Camargo tratando mal seus próprios fãs? Eu já te conto! Ela, Rose de Mateu, foi expulsa do inventário do Gugu, peraí! Fernanda Gentil ganha novo programa na TV Globo, bom, teve mudanças! E ainda famoso cantor, pés de amigo e produtor para a Covid-19! Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, mas assiste até o fim! É mega, super importante! Um beijão, tá só começando! Hoje tá polêmico! Fala galera, antes de tudo deixa eu te pedir, por favor, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, é realmente importante! Mas e aí, você tá acompanhando esse processo da herança do Gugu? Essa semana, segundo o site Notícias da TV, Rose Miriam de Mateu foi retirada da ação do inventário dos bens deixados por Augusto Liberato, o Gugu, e não poderá mais ter informações sobre o processo de partilha desses bens. A médica busca o reconhecimento de uma união estável, mas já levou duas derrotas da juíza do processo e agora sofreu até uma bronca. Segundo a juíza Eliane da Câmara Leite Ferreira, Rose Miriam e seu advogado Nelson William tentam publicizar, tentam levar todas as notícias para a imprensa e essa já é a terceira derrota que Rose Miriam sofre. Ela pode buscar outros autos, mas por enquanto tá só sofrendo derrotas e mais capítulos dessa história. E aí, tem mudança na Globo, como assim? A gente até já explicou que Zeca Camargo foi demitido da Globo após 24 anos. E agora, como é que fica o é de casa? Fernanda Gentil, por enquanto, enquanto não volta ou se joga, será que volta? Será que não volta? Bom, Fernanda Gentil vai ter um quadro lá no é de casa todo sábado, já volta nessas próximas semanas. Muita gente questiona, será que o se joga vai voltar? Será que o se joga não vai voltar? Muita gente aposta que outras pessoas do elenco do se joga, do elenco do é de casa, também serão demitidos ou serão transferidos. E aí, você acha que essas mudanças vão ajudar o se joga ou é de casa? Sim ou não? Já o cantor sertanejo, Zezé de Camargo, se envolveu em uma polêmica, em uma treta e acabou sendo detonado por muita gente. Ele foi questionado por uma fã nas redes sociais se estava com a Covid-19. Bom, segundo ela, eu vi no Face agora que você se contaminou com o vírus. Vim ver se era verdade. Aqui não tem, mas se for, que Deus te proteja e se recupere logo. A resposta do cantor é que não foi satisfatória pra muita gente. Zezé disse, mais uma idiota que acredita em fake news. Que pena. Bom, ela respondeu, é assim que você trata seus fãs, mas enquanto ela foi simples, muita gente detonou o sertanejo. Isso é lá a forma de falar com os fãs, Zezé. Que isso, chamaram uma fã de idiota e principalmente estava lá preocupada com seu estado de saúde, melhoras. Pra mim, pegou muito mal. E pra você? Já o sambista Mumuzinho é quem tá triste. Muito triste. Ele que já foi contaminado com a Covid-19, ficou hospitalizado. Tá lamentando a morte do amigo e produtor João Paulo, conhecido como Pavão. Segundo Fábio Oliveira, João Paulo ficou hospitalizado num hospital particular no Rio de Janeiro. Teve uma vaquinha dos amigos, vaquinha das parentes, vaquinha de vários famosos pra pagar esse hospital. Mas, infelizmente, ele não resistiu. Mumuzinho foi às redes sociais e disse, Descanse em paz, Mumuzinho. É, a Covid-19 tem levado muitos brasileiros e muita gente no mundo. A gente fica torcendo e rezando pela cura por essa doença. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.